E aí, galeras e galeros! Que tá olhando aí, hein? Que tá olhando aí? É, tio, você é louco, você é capaz, babão, vai. Você tá louco, filho? Tá tirando aí, hein, cara? Você fugiu amastado, você tá tirando mesmo? Você tá tirando a cabeça, enfim, na privada, eu tô descarga, filho. Vai, babão, eu vou bater minha cara no sono, mano. Você tá tirando, você tá ficando louco mesmo? Vou lamber seu dedão até sair a pele dele do bagulho. Se eu chupar meu dedão, vou lamber os nariz todinho, filho. Hoje o vídeo vai ser isso, mano. E aí, meu irmão, vai fingir que a gente tá brigado, que a gente se bateu aqui, se estancou, pá. Cara, só fingir, né? Porque senão, se fosse verdade, ele ia apanhar muito. Então, a gente vai ter que só fingir nesse canal, infelizmente. Bananinha. Pra trollar a minha mãe falando que eu fugi de casa, mano. Igual você viu no título e na thumb. É isso que vamos fazer aqui hoje. E certeza que a mãe vai ficar doida. Tadinha, eu tenho dó dela às vezes, porque a gente sempre trola ela nesse canal, né? Mas eu amo isso, porque é legal ver a reação dela. Ela pode te espancar ao invés do Richard. Verdade, hein? Quando ela se briga com a trollagem, não sei não, ainda tem que sair correndo. Só que eu não vou deixar ela ver a briga, mano. Porque aí eu acho que ficaria muito fácil dela poder interferir no meio e tal e fazer alguma coisa. Vai ser o seguinte, bananinha. Se liga nesse raciocínio aqui do bananinha que usa muito o seu intestino. A minha mãe não tá aqui em casa. E eu vou fazer o quê? Eu vou aproveitar, vou sair de casa também. Aí quando ela chegar, vai estar todo mundo aqui de casa bravo. Um chorando, outro triste. Aí minha mãe vai chegar e perguntar. Meu Deus, o que aconteceu? Por que meus filhos estão todos assim? Ela não vai perguntar isso, certeza, não. Desse jeito, não. Ah, não sei, né? A gente deu uma suposição supositória aqui. Sabe o que é isso, Ritchie? Não. É porque você não usa o intestino. E aí, como as pessoas de casa aqui são bons atores, vai falar pra ela que eu saí de bolsa nas costas, falando que eu ia fugir pra Paris, Miami, viver minha vida cultivando arte e alegria para o povo. Mas ela não vai acreditar. Tá louco, por que você foi pegar uma mochila e foi pra Miami? É, né? Mas, Ritchie, eu só dei uma suposição supositória aqui. Aham. Ele não entende. Então, bananinha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue no Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E também no TikTok, eu falo várias dancinhas lá, usando o meu código que você ganha dinheiro. Então, faz isso, mano. Tudo tá no link da descrição. Então, corre e faz isso, cara, pra gente ficar rico. Também usei álcool em gel e máscara nessa quarentena. Então, bora. Vou ter que sumir aqui de casa agora e eles entrar em ação, deixar a câmera escondida em um lugar pra ficar o bagulho doidão. Desse jeito que eu mando a rima. Pode ir pá aqui, o Antônio, usa a calcinha. Quê? Mano. Vamos pôr em prática, então, esse plano. Primeiro, você tem que sumir. Aí, pronto. Agora, vamos achar a Lorena para fazer o nosso plano. Lorena! Pare tudo que você estiver fazendo agora, porque a gente vai ter que bolar um plano. Então, vamos para um plano, galera. Olha aqui. Aqui tá a nossa casinha, tá? Aí, ó, aqui, minha mãe. Essa aqui, gente. É minha mãe. Sabia, não? Aí, a minha mãe vai entrar aqui. Eu e o Richard já vai estar, tipo assim, aqui pra gente que é casa. Aí, eu e o Richard vai estar aqui, esperando o plano, entendeu? Chegar e a minha mãe entra. Isso, eu? O que? É eu, esse daqui? Mas eu fiz um cabelo! Fez um cabelo em mim? Eu tava no meu cabelo, Lorena. Eu estou de boné. Entenderam, galera? Que minha mãe entrar aqui na casa e eu e o Richard vai estar posto nos nossos lugares. Matei todo mundo. Meu Deus do céu! Mano, eu falo, parceiro, não adianta explicar essa maldade, mano. Nossa! Você não precisa fazer desse jeito. Mano, mas como eu não faço, sem maldade. Usar álcool em gel e máscara nessa quarentena. Ah, 17, você tem que ir do lado de fora. Não, mas é bom que já, já que já some de casa, já... O quê? O que foi? Ele tá nervoso? Os dois brigam... Os dois quem? O Richard brigou e o Richard foi embora. Não, porque... O que foi? Nossa, eu nem falo o nome sem maldade. Cadê o Richard? Cadê o Richard? Sumiu! Sei lá, foi, foi pra um lugar melhor, deve tá... Não sei... O lugar melhor que não tá orto? Todo lugar melhor que tá aqui de casa é um lugar melhor pra ele. Mas de gracinha... É sim, mano, é sim. Você é louco, nossa, eu... Isso é louco, não é graça. O Richard... O Richard... O Richard... O Richard... O Richard... O Richard... O que? Como? Não sei pra onde ele foi. Põe a senha aqui. Não é a senha aí. Não precisa ligar, não. Deixa, deixa, deixa... Não! Ô, Richard... Não. Richard, para com essa gracinha. Liga, liga pra ele, Richard. Não, tem, mãe. Mizinha. Mãe, ele saiu e sabe mirar, deixa que ninguém se entende com ele. Liga pra ele aqui, Mizinha. Não, Richard, solta. Não, Richard, Mizinha, Mizinha. Mizinha. Cês nunca brigaram, Richard. Não, não, não. Cês nunca brigaram. Cês nunca brigaram. O que foi, Lorena? Coloca aqui. O que que ele é louco? Ele foi, eu acho que ele foi. Põe aí, Lorena, põe aí, Lorena. Liga pra ele aí, Lorena. Põe aí, Lorena, por causa disso. O que que aconteceu, cês é brigado? Ai, velho, sério, porque nada com ele tá certo, tudo tem que... Nossa, eu falei pra ele não pegar, velho. Não pegar. O que, pegar o que que foi que ele fez? Ah, não, cê é louco. O que que ele pegou, Lorena? O que que eles falaram? Tem que castigar e onde veio o seu... Ai, meu Deus do céu. E agora só que ele tá, gente? Lorena, o que não é mesmo? Cês não ligam pra ele. 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 Ele saiu e falou que nem seguiu. Mas por que cê fez isso aí? Porque sim, porque sim, cê é louco. Pegava lá pra mim? Onde é que eu tô? Ai, Lorena. Ai, você tem cordia. Eu falei pra ele, mano, acabou pegando... Nossa, por que que ele fez isso, Maldade? Eu não entendo como é que vocês são tão simples a fazer. O que que ele pegou? O que que ele pegou? Ele pegou o quê? Ele pegou a minha cueca de patinho. Você pegou por causa da cueca de patinho? Ué, é claro. Eu uso sempre cueca, mano. Eu achei que fosse uma coisa mais séria, mais importante. Vizinha, o que que não é sério, vizinha? Aí todo mundo sabe como que eu gosto de aquela cueca e o povo que a gente não pegar ainda. Pessoa aí. Agora. Tu não tinha que ficar nervoso por causa disso dali. Você chegou por causa disso dali? Claro, cê é louco. Pessoa, a cara é o seu tamanho, Rick. Tá cutilada nele. Ninguém mexe com a minha cueca de patinho. Deixei lá no cantinho já, já pra esse pra ninguém mexer. Ah, Rick tá brigando. Não, cê é louco. Não, cê é louco. Eu acredito que ela fez isso. Brigou real. O pontinha saiu mal. É. O Richard, o que que cê fez com ele, Richard? Não, eu não fiz nada ainda. Ainda não fiz nada. Richard, eu vou te chamar pra gravar do Richard. Vive cambaleando. O Richard sabe que eu tava entupendo. Porque você briga com ele, Richard. Não, mano, tem essa. Eu deixei bem claro de pegar. Não pega a minha cueca de patinho. Tá? Ela fica guardada já no canto certinho pra ninguém pegar já. Você vai ter ignorante, Richard. Não, mas não, não. Vai, esse é louco. Mas tem que te chamar um tio. O que é a cueca de patinho? O cueca precisa usar de patinho. Tem que ser de patinho. Tem que ser de patinho, tem que ser de patinho. Engraçado. Mas a cueca de patinho é minha, não é sua? É minha flor de emo. Não é sua, não. É minha cueca de patinho. Aí, vai juntamente com as outras cuecas. Daqui que eu vou ligar pra ele. Tá falando pra ele trazer outro cueca então. Porque ele vai voltar aqui que eu tenho que ter cueca. O Richard, olha. Eu nem sei quatrocento. Nem sei quatrocento. Nem sei quatrocento. Tem que ir embora, gente. Tem que ir embora. Eu não sabia que ela queria dar de patinho. Tá, mas então, pior ainda, né? Ele pegou a cueca e foi embora, Lorena. Foi. Lembra uma cueca de patinho do Richard. Sim. Você não sabe quem foi, meu Deus. E agora? Você tem que ir embora, gente. Tem que ir embora, nem nada. Tem aquele colega dele que mora ali em cima, ali? Lá atrás dele. Sabe que ele vai voltar enquanto ele tá sempre correndo aqui. Mas se ele for embora de casa, ele não vai voltar tão cedo em casa? Ele vai sim, ele fica... Ele mora aqui, ele sai do caminho de casa. Ô Richard, 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 vai atrás dele, Richard. Vai lá atrás dele, lá, Richard. Porque eu tô ficando ruim, Richard. Tá ficando mal. Ah, eu sei mesmo. Ah, você chegou aqui então. Você é louco, gente. Você foi... Você foi... Ah, 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 ah! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Já, 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 já. Tadinha da beira, quase pô, eu tenho infarto aqui agora. Tadinha da beira. Tadinha da beira. Meu Deus, você quase não morreu mesmo, olha isso daqui! Nããão! Ela assustou, gente? O que aconteceu? Ela assustou? A Mansur, mãe, já tá chorando. Mas, claro, Mãe, eu tô na genzinha, mãe. Quero saber de vocês, mais, mais. Mãe, mas quer dizer da gente? Mano, a gente perdeu uma mãe E agora? O que a gente faz sem mãe? Sério que eu pensei nisso, cara? Não dá pra viver sem mãe? Mãe, peraí, mãe Peraí, brincadeirinha Cadê minha mãe, minha coroa, minha aveia, minha cabeluda Mãe, é mentira Ela ajeitou o rapunzel Mãe, eu não sabia que você ia ficar tão brava assim Sem coisa, eu não sei graça Ô, louquinho, meu Agora você não tem que lavar essa louça aqui, ó Precisa não ser bom, sem dor Lorena, então aí, ó Pra que vai dar uma mesinha Vocês botam aqui Ô, mentir, a mãe acabou com você no vídeo, viu? Por quê? O que você falou? Mentir, ele é acabado, ele é desangonçado Ele é desnutrido Mas gringo Pensei que o gente tinha te batido Ah, ô mãe Você sabe, né? Ô mãe, ah Nossa, chega aqui Me pô, você acha que isso daqui Relaniminho, ó Se ele tentar fazer isso, já tá no chão, desmaiado, sangrando, meu pai Não, você não precisa bater não, parça Você, eu preciso só de diálogo e comunicação Diálogo e comunicação Soca bem em meio de sua cara, viu, Richard? Então, isso é comunicação Mãe, mãe, ainda bem que a trollagenzinha, você acha que ele vai brincar aqui? É, mãe, a gente somos amorzinho de pessoa Ainda mais eu, que sou um amor de pessoa Em vida de pessoa Eu suspeitei mesmo lá do motivo Por causa da cueca de patinho do Antônio Não, mas é verdade, mãe, você pegava a cueca de patinho Mãe, fica louco Aproveitando e tá gravando Não é, Lorena, ela acabando com o almoço Lorena, deixa o almoço sair, Lorena Não, você pode bater num velhinho Sumir da terra Atropelar um cachorro Mas não tira a comida da Lorena Porque senão aí não tem perdão pra ela Não, mas deu dó, deu dó Não fazê-lo se mais não, mãe Que você tá adiantado, mãe Gente, deixa muito like aí nesse vídeo Por compensação da minha mãe Mesmo, ó, meu cabelo tá todo branco já É como se não tivesse antes do vídeo, né Mas eu vou pedir que não tava, então tá bom Então, pandavinhas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu gostei, mas deu dó da minha mãezinha, tadinha Ela mal chorou, gente Ela realmente acha que era verdade Tadinha da nossa pele, tadinha Ai, credo, meu Deus Tadinha, meu Deus Fiquei com o sentimento tão triste agora Ela quer todo mundo perto agora, tadinha Entrei, mas tinha bem dado assim Embora as coletinhas Embora as coletinhas Embora as coletinhas O que vocês querem, o ladinho? Tô falando que eu tô com o seu pai, o seu pai vai morrer Adolta E você trouxe sua mãe e ela morra de infarto insulminante Credo 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 Tinha o seu pai do dia